Rapaz, os meninos do Mato Grosso, da Rondônia, do Paraná, Tocantins, que tem bastante experiência com gado aí, deixa no comentário aqui, se souber alguma tática pra gente fechar esse gado, um palpite, sei lá. Rapaz, tô precisando de ajuda, hein? Tá difícil. E outra coisa, se eu não pôr logo ela pra dentro, ela pode fazer com que as outras 50 saiam também. Aí entra nesse cana aqui, aí adeus. Pra pegar, só pôr no fogo. Vocês que estão gostando dos vídeos, tá gostando do canal, já aproveita, compartilha, já enche de like, se inscreve no canal, ative a notificação, tem bastante coisa. Se ativando a notificação, o YouTube vai sempre avisar vocês que tem vídeo novo. Valeu galera, abraço! Fala galera, tudo bem? Esse vídeo aqui é pra mostrar as dificuldades que tem no campo também. O pessoal vê eu tratando do boi, falando de semi-confinamento, mas a pecuária tem bastante imprevisto que acontece. Nesse caso aqui, ó, tô com uma novilha daquele projeto meu que eu tô fazendo o cruzamento industrial. Vou até deixar a descrição aqui em cima do vídeo pra vocês, quem quiser conhecer esse projeto. Que é as novilhas que eu tô enxertado do touro angus. Então, e ela fica nesse pasto aqui, ó, do lado da cana. E uma delas passou desde domingo aqui pra cana, hoje é quinta-feira. E eu tô atrás dela todo dia, não consigo fazer com que ela entra pra dentro. Então, tem bastante trabalho também, tem bastante imprevisto que acontece. E as dificuldades sempre aparecem, mas a gente tem que sempre tentar resolver. Eu já vim a cavalo, já abri a cerca, deixei aberta, já fizendo soluções pra tentar passar ela. Corri atrás dela, mas ela não entra no pasto. Ela chega aqui, a hora que vê eu, ela corre pro meio da cana e entra na cana. E aqui é vinte alqueiros de cana. Mas tá, aí eu vou montar a armadilha pra pegar ela. Ó, o passo que ela fica é esse aqui, ela entrou na cana. Só que ela não sai daqui, desse ponto, ó. Tem até fese dela aqui, tá vendo que ela andou tudo aqui. Então, eu trouxe um balde com água, de vinte litros de água. Trouxe uma ração e um silo, vou deixar aqui pra ela. Montar uma armadilha aqui pra ela vir tomar água e comer a ração. E depois, devagarzinho, a hora que ela ficar mais próxima desse ponto, eu abro a cerca aqui no meio e toco ela pra dentro. Não posso largar a cerca aberta, porque senão entra cinquenta aqui dentro. E aí, fica pior, né? Vamos ver se essa armadilha dá certo. Acompanha aí. Rapaz, eu tô desde domingo, cerejando pra colocar essa vaca pra dentro. Já abri a cerca, já montei a cavalo. Já fiz tudo que vocês podem imaginar. Cinco dias, tô até quase dormindo aqui. Mas ela não sai. Ligeira. Agora eu vou esquematizar aqui, vamos ver. Vai ter que acostumar a comer. Eu trato dela aqui, uma hora. Se ela não sai, eu abro a chave aqui, ó. Tá no jeito. Vou colocar água também, porque não tem água. Aí eu vou tratar a ação. Água aqui. Ela vai ter que entrar. Falar pra vocês, é gostoso, mas dá uma mão de obra. Parece que é fácil, né? No coxo é simples, você vai lá e trata. Então, duas vezes pro dia, o boi a mansa. Eles ficam comendo lá, sossegado. Aí no campo tem os entrevistos. Que sempre acontece. Mas é bom também. Olha aqui as danadas, ó. Tá vendo? Ela fica no passo aqui. Tô deschertada, Giã. Olha lá. Achei. Nossa, eu deixei a chave aberta e ela vai entrar. Quer ver? Nossa, ela vai entrar agora. A chave tá aberta ali, ó. Olha como que ela é ligeira. Ela vai vir em mim e vai mandar no mato. Ó. Rapaz. Gente, é sorte, viu? Só porque eu tô gravando isso aqui aconteceu. Faz cinco dias que eu tô tentando pôr essa nuvida pra dentro. Vamos ver se ela vai entrar na chave. Eu passei de carro, larguei aberta. Agora ela tá mais mansa. Ó, vai entrar na chave. A chave é ali onde ela tá. Lá de baixo. Muita calma nessa hora. Paciência. Vou fazer uma graça aqui pra ela. Porque ela tá esperando. Também tenho paciência. Vou esperar ela querer entrar. Se eu apertar, ela vai entrar na cana. Tem que guardar, gente. Ó. Ó, vai entrar. Ela tá na... Ela tá na... Ela tá em cima da chave. A chave ali, onde tá, ó. Só que ela tá desconfiada demais. Detalhe, tá enxertada de ângulos, tá? Vamos ver. Vai, desfagarzinho. Não, não. A chave, filha. Agora ela viu a chave. Passou. Ó. Foi embora. Quebrando o cana pro meio. Vou fazer outra armadilha aqui. Aproveitar essa... O rolo de arame que tem aqui, ó. Enferrujado. Vou passar o arame. Três filhos de arame. Daqui no carreador, até na... Da vasca, até na... Até na cana. Pra hora que ela... For entrar aqui na... Na chave, ela fume lá. Vou largar a chave aberta. E vou fechar o gado lá pra cima. Acompanha aí. Rapaz, os meninos do... Do Mato Grosso. Da Rondônia. Do Paraná. Do Cantins. Que tem bastante experiência com gado aí. Deixa no comentário aqui. Se souber alguma tática pra gente fechar esse gado. Um palpite, sei lá. Rapaz, tô precisando de ajuda, hein. Tá difícil. E outra coisa. Se eu não pôr logo ela pra dentro. Ela pode... Fazer com que as outras 50 saiam também. Aí entra nesse cana aqui. Aí adeus. Pra pegar. Só pôr no fogo. Quem então tiver ideia, sugestão pra fazer... Ajudar eu a pegar essa novilha. Deixa o comentário aí embaixo, beleza? Os meninos têm muita experiência. Comenta aí pra gente aprender junto. Valeu. Pronto. Fiz outra armadilha. Passei dois fios de arame aqui. Então se ela vir por lá, ela vai funilar aqui e entrar na chave. Já abri a cerca do lado de lá também. Porque se a casa ela vir por esse carreador, ela também entra pra lá da chave. Agora eu vou fechar lá em cima ali. Pra ficar com esse passo aqui. Só pro outro gado não passar junto com ela. Que não queria entrar na cana. Porque aí, sem entrar, prejuízo muito grande. E pra pegar, só não sei como. Bom, é isso aí. As duas armadilhas prontas. Funilei aqui a chave. Lá em cima coloquei água com o trato. Não coloco a água aqui embaixo porque ela não costuma bater muito nesse fundo aqui não. Tá mais lá na cabeceira. Então lá é mais fácil pra eu tratar dela. E é isso aí. Bora que já deu seis horas. Tem que continuar o projeto ainda e acabar. Chegar lá eu vou tratar da boiada. Quem quiser conhecer o projeto do semi-confinamento. Vou deixar o link aqui. Assista o vídeo. Tem muita coisa. Quem tá começando aprende bastante. E rebenta o like aí. Se inscreva no canal. Ative a notificação. E valeu! Tchau! 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 O que é isso?